Menina e Mira, você tá fazendo o que aí? Muito louca, gente! No meio da cidade, ela! Hoje a gente decidiu fazer o vlog sem sede dentro do carro. Pra variar, né, gente? Vlog o que? Você que tá caindo de paraquedas não é pra ir embora. Vai ter muito conteúdo legal, tá? Hoje a gente vai fazer duas coisas. Visitar uma obra, que é no final do vídeo, e agora fazer um levantamento comigo. Levantamento e Mira, o que seria isso? Seria uma coisa que eu nunca mostrei aqui no canal. Mesmo em 13 anos de escritório e 10 anos de canal, eu nunca mostrei. Por quê? Porque não tem muita graça no geral. Mas como a gente vai ter um outro negócio depois, é legal de você ver. O que a gente faz? O que é o levantamento? Levantamento é tirar as medidas do espaço. Antes de projetar, entendeu? Essa é a primeira coisa que a gente faz antes de saber, de criar, de inventar. Ninguém trabalha no Estúdio M4 sem ter as medidas. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos! Conferir as medidas, fazer o levantamento, é parte básica do nosso trabalho. Por quê? Eu não confio na planta dos outros. Isso daqui é a base de toda a qualidade do nosso trabalho. Então a gente tem que conferir essas medidas. E Mira, como faz quando não é em Brasília? Quando a gente vai fazer um projeto fora de Brasília, o Estúdio M4 contrata um profissional da região pra fazer esse levantamento pra gente. Você tá tirando um cochilo? Tava! Você tá tão linda! Tá muito linda! Viu? Você der oi? Vai ver o ovo! Você vai ver o ovo? Vai ver o ovo? Tá bom, então um beijo! Tchau, viu? E Mira, quando é a consultoria? Aí nesse caso, a consultoria é uma entrega mais simplificada. A gente tem muito menos informação. Então por isso a gente pede que o cliente tire as medidas. E Mira, mas eu não sei tirar as medidas. Tem vídeo no canal ensinando, meu amor. A gente pega o vídeo do canal e manda pro cliente. Aí ele tira as medidas e a gente faz a consultoria. Mas pro caso de projeto em que a gente tem muito mais informação, muito mais detalhamento, tem um compromisso muito maior com o detalhe, com o nível de acabamento, de detalhamento que a gente vai fazer, essas medidas precisam ser feitas por um profissional. Entendeu? Por quê? Porque as entregas são diferentes. Você sabe que o projeto é muito mais detalhado, muito mais profundo do que a nossa consultoria de decoração. Então se você quer uma consultoria do Estúdio M4, saiba que você vai fazer o levantamento. Mas a gente manda o vídeo pra te ensinar direitinho. Fica tranquilo. Já vai se acostumando a ver esse apartamento. Que ele vai aparecer mais aqui no canal. Por quê? Porque a família cresceu e os clientes voltaram. Fico tão emocionada quando isso acontece. Sinal de que o nosso trabalho é de qualidade. A gente já fez um projeto pra esse casal. Este apartamento deste casal já está aqui no canal, ó, há alguns bons cinco anos atrás. Teve material todo na obra, teve vídeo na obra, teve tour no apartamento. E agora eles estão num outro espaço. E adivinha? Chamaram a gente de novo. Então em breve a gente vai mostrar mais coisas desse projeto por aqui. Agora partiu pra próxima aula. Olá! Vamos lá na obra do Thiago. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, boa! Ei, que boniteza! A moça já chega filmando. Mas olha aqui que lindeza. Vem cá, moça. Olha aqui o trabalho bem feito do ser humano. Vem cá, ó. Olha o cuidado do Dito, ó. Bom, a gente prepara um negócio no escritório, que é pra não ter problema aqui, ó. O Dito tá sofrendo, querendo me xingando? Tá! Mas já tá tudo pensado. E ele já foi aqui, ó. Check! Já foi esse, já foi esse, já foi esse, já foi esse. Tá lindo. O problema é que tem aquela parede inteirinha ali no futuro, né? Legal. Ai, tá lindo, cara. O fofo ficou lindão. Lindão. Aqui. Tá aqui, viu? Agora aqui, então, peraí. Aqui, a espera vai ficar com aquele suporte mesmo ou você vai precisar? Vai, vai. Deixa eu pegar ele. Quero ver. Ah, isso é pronto. Isso. Ah, que maneiro. Nossa, não deu nem 10. Ó. 9,5, né? Isso. Lindo. Maravilhoso. A gente aprende um trem em toda obra, gente. Beleza. Olha só. A gente aqui, nesse quarto, tinha iluminação só nas paredes, só em arandela. Então, por mais que fosse uma iluminação forte, era sempre uma iluminação desconfortável. Porque ou ela tava ofuscando o olho da gente no olhar, na altura do olhar, ou ela tava fraca. Sabe aquela sensação do espaço, assim, meio triste? Meio desconfortável, meio assim, com uma vontade de... Sabe? Uma tristeza. É porque a gente tá com pouca luz. Então, não tinha como a gente resolver isso com as arandelas. A ideia foi levar a iluminação para o teto. Por isso, a gente fez toda essa instalação aqui no teto e passamos um forro de gesso. Só que, olha o detalhe, Alicinha. Mostra pra galera aqui. Temos aqui, nesse espaço, um armário que a gente não vai trocar, a gente não vai mudar. Então, eu só tinha o espaço entre aqui, ó, a parte de cima do armário e o teto, pra fazer esse forro acontecer. No geral, a gente tem 15 centímetros de forro. Aqui, tá com 9,5. Aí, como é que resolvemos isso? Confiei na minha equipe de obra e acabei de aprender um negócio que eu vou te ensinar. Porque eu aprendo, eu ensino na sequência. Regulador anão. É um regulador miúdo. A gente tem um regulador de 6 centímetros. A altura dele aqui, ó, é 6 centímetros. E aí, com isso, a gente consegue fazer um forro bem baixinho. Entre forro é bem pequenininho. Mas a gente consegue passar o forro e toda a instalação de teto que a gente quer fazer pra ter uma iluminação mais adequada, mais confortável pros nossos clientes. Estou muito feliz com essa informação de hoje, com esse aprendizado. Ah, que beleza! Isso aqui é o quê? É só pra não ficar isso escurinho. Está muito escuro aí hoje, até fechou aí. Ah, na hora da chuva, imagino. Eu tenho que pegar a luz da chão aí. Eu posso pisar? Eu estou pisando no lugar errado? Lá não. Lá não, né? Aqui pode? Aí pode. Tá. Daqui pra cá é closet. Aqui a gente vai ter a área do closet. Daqui, de onde eu estou? Pra trás, que está escurinho, que não tem luz, mas vai ter, é o banheirão. Um novo banheiro maravilhoso que usou o banheiro de serviço que a gente tinha acessando lá pela cozinha pra que a gente conseguisse criar o closet no quarto. É uma cascata de necessidade diária. Então a gente pegou o banheirinho, aumentou o banheiro da suíte e aí o banheiro da suíte que vinha até aqui reduziu de tamanho para agora termos um closet. Estou feliz, estou feliz. Lembra que no outro vídeo a gente falou da tubulação que a gente tinha aqui, que a gente descobriu que aí estava dentro das paredes, inclusive tubulação de amianto, que eu nunca tinha visto na minha vida, que tinha que trocar. A gente precisava trocar essa tubulação por dois motivos. Primeiro que ela estava muito antiga, o que não era amianto, era ferro. Ainda tem uma última de ferro ali que a gente vai trocar. E a gente precisava desviar essa tubulação pra que a gente pudesse, de fato, ter o nosso closet. Senão o tubo ia ficar aqui, ó, no meio da porta de entrada do banheiro. Então, esse trabalho aqui foi um trabalho muito cuidadoso, muito bem feito, muito estudado, pra gente ter certeza de que tudo ia funcionar corretamente, tudo muito documentado, pra que os clientes tenham todas essas informações no futuro de como que isso aconteceu, como que isso se deu. E aí, com isso, agora a gente tem a tubulação desviada pra onde vai ficar a parede. Isso, inclusive, vai ser feito amanhã, em volta aqui do cano. Então, a gente vai ter a parede nova aqui, e aí sim a gente consegue a configuração do projeto que a gente tinha, que é o outro motivo muito importante. A gente não só precisa trocar uma tubulação antiga, como a gente precisa atender as necessidades do cliente. E as necessidades do cliente eram closet e banheiro grande. Então, tudo isso a gente tem agora. Vem cá ver a impermeabilização das paredes, muito importante. Tem banheiro, tem que ter impermeabilização na parede. Vem cá. Ó, tá vendo essa linha aqui? Que eu não tô chegando muito perto, que acabou de ser feito e a gente não pode pisar. Então, ó, essa linha aqui, ó, isso aqui é o impermeabilizante, que acontece aí até pelo menos 1,10m, 1,15m da parede. Se quiser que ele vá mais, pode fazer até mais uma altura maior. Então, ele vai acontecer também no piso, na parede, pra gente ter essa área impermeabilizada. E depois a gente vai ter revestimento e depois a gente vai ter rejunte. Tudo isso precisa ser muito bem feito pra garantir que não tenha nenhum tipo de vazamento no banheiro, tá? Áreas molhadas precisam de cuidado. Todos os quartos e a sala a gente também fez a modificação de trazer toda a instalação de iluminação pro teto. Então, pra isso acontecer de forma correta, a gente precisa que esses fios estejam passados em conduíte. Menina, foi falar isso no Instagram esses dias, o povo ficou chocado. O vídeo viralizou. Uma galera falando que o fio tá solto no forro, que tava sofrendo. Me mandaram vídeo do povo passando o fio dentro da alvenaria. Gente, isso além de perigoso, pode dar um incêndio na tua casa, é muito perigoso. Você também tem um problema pra manutenção. Aqui, ó, se tiver que trocar qualquer fio, tiver que dar manutenção, tá tudo passado no conduíte, é só puxar o fio. E na hora de repor o fio, colocar um novo fio, a gente passa ou passa fio, ou usa o próprio fio existente pra passar o novo. Então, não tem negócio de embola o fio dentro do forro, pelo amor de Deus. Tem que tá tudo fixado na laje, também não é o conduíte solto no forro, não. Primeiro passa o conduíte, faz todas essas instalações de abraçadeiras, depois passa o forro, tá? E mira, eu achava que a vida do arquiteto era uma vida glamurosa. Era uma vida de estar descalço, sentado no sofá branco, fazendo fotos. Não tem isso, tá vendo? Tem, talvez no final desse processo aqui, ó. O processo é esse. Você que ficou com a agonia de eu segurando a trena no sovaco o vídeo inteiro, eu vim de vestido hoje, mas tô de bota, tá? Então é isso que a gente tá tendo mesmo, tá? É isso que a gente tá tendo e no caso faz parte da vida. Todo santo dia tem um pouco projeto, um pouco gestão da equipe, um pouco obra, relacionamento com o cliente. Enquanto eu tô aqui o WhatsApp pipocando, mas graças a Deus já tô vendo aqui, ó. Minha equipe toda respondendo os clientes, então eu acabei de vir uma mensagem aqui de cliente elogiando a minha arquiteta do escritório. Então é isso, a gente tem de tudo um pouco. Glamur, glamur não tem muito não, tá? E é por isso que eu gravo um vídeo aqui de vlog pra vocês verem como é que é a realidade. Já coloca aí nos comentários se você curte esse tipo de conteúdo, porque se não gostar eu paro de fazer. Você continua achando que é só glamur. Falei, a culpa é da Hannah. Mas olha que massa, véi. O assentamento disso aqui, ele tá conferindo e dando o check em cada um dos azulejos pra fazer exatamente como tá no projeto. Não acredito. Que gracinha, gente. Muito bom. Me xingou? Me xingou. Mas eu brinquei com ele na frente dele e meio tá tudo certo. Certinho que é o ideal, como tem que ser feito. Ele disse que fica só apertado pra passar a mão, mas que ele também ficou super orgulhoso. Então não tem problema nenhum lá com os armários, tá tudo perfeito. Altura, pé direito, ganhamos muito ali, ó. Não perdemos na altura da janelinha também, porque ele ficou bem baixinho. Cara, eu achei isso muito bom! Porque antigamente o que que eles faziam? Eles pegavam esse negócio aqui e faziam meio que uma gambiarra, sabe? Pra conseguir fazer o forro mais baixinho. E aí agora com isso aqui, cara, massa demais. Então eu vou esperar a minha Elissa, que é a arquiteta do Estúdio 1.4, que está responsável por essa obra, pra gente botar os pontos nos is de tudo que falta aqui. Enquanto isso, vai assistindo os outros vídeos. Tem vídeos, tem outros vlogs, tem apresentação de projetos. Tem tour bonito, que a gente descalça também tem. Vai fazer, vai assistindo. Porque o que não falta é vídeo nesse canal. Faz 10 anos que eu faço conteúdo. O que não falta, de fato, é vídeo. Tá bom, tá bom. Por hoje eu sou, e até a próxima. Tchau! Todo vídeo tem que terminar igual. Elissa disse que não pode não terminar assim. Então... Mamãe, amor, beijo de novo, amém.